Antes que reiterávamos uma questão de Moçambique, que houve um exercício democrático, semidemocrático, que é da escolha do futuro candidato às eleições presidenciais por parte da Frelimo, que indicou um candidato, Daniel Chapo, o presidente Nils tentou, criou um processo de escolha, não de eleição, um processo de escolha em que colocou candidatos que não tinham, achou ele que não teriam possibilidades de ganhar, colocou o antigo governador de Iamban, Daniel Chapo, que é um jovem nascido depois da independência, colocou uma idosa que ele sabia que não iria ganhar, ele queria o seu candidato, Roque Silva, e infelizmente as pessoas, quando foram escolher, a maioria escolheu pelo candidato mais jovem, que é o Daniel Chapo, e ele próprio nas entrevistas está a dizer que foi para lá, para uma reunião apenas de um dia, não contava que seria ele o escolhido, ele diz até que levou apenas uma hora, ele não estava preparado, quer dizer, você escolhe um candidato que ele, que o próprio candidato nem sequer sabe se está preparado ou não, né? Acho que estes partidos comunistas não deveriam ser assim, deveriam consultar as pessoas para saber se estão preparadas ou não. Agora, se ele disser que não pode, que tem um problema de saúde, tem um problema de estar a estudar, ou tem outra agenda, quer dizer, ele impõe o indivíduo a fazer isso. O indivíduo até pode dizer que não, não sou preparado para governar o país, que há quadros mais competentes, mas a Frelimo nem sequer deu este espaço de oportunidade às pessoas, foi escolhendo. A questão é que o presidente Felipe Nunes é visto como o autor moral do problema das dívidas ocultas, na qual o Estado moçambicano ficou defraudado com cerca de 2 bilhões de dólares, que foram usados para as máfias ou grupos internos dentro da Frelimo, do governo, no tempo em que ele foi ministro da Defesa, e isto culminou com a detenção até de um dos filhos do antigo presidente Gabuza. E o Gabuza e o Nunes têm um problema antigo, não se toleram, um acusa o outro de o perseguir, e o Nunes, neste processo de escolha de candidatos, ignorou que o presidente Gabuza ainda tem uma forte influência dentro do partido, e o grupo do Gabuza indicou o Chapo, porque o Chapo chega ao nível alto da política em Moçambique por via das mãos do presidente Gabuza. Então, o Nunes perdeu nesta batalha, nesta luta contra o presidente Gabuza, e escolheram ali um Gabuzista que vai, no futuro, ser o presidente de Moçambique. Então, o Nunes não conseguiu impor o seu candidato, houve aqui um voto de rejeição à sua figura. Isto é um recado também que fica para Angola, porque nesses partidos históricos, depois, sobretudo quando tem líderes impopulares, as pessoas procuram não votar no candidato do presidente Sassano. É isto que os moçambicanos, como os militantes fizeram, deram não ao presidente Nunes, e nós já temos assistido também isso em Angola, que candidatos indicados pelo presidente João Lourenço, ou que são indicados, não, que têm uma ligação, ou que são conotados ao partido do presidente, as pessoas vão rejeitando. José Gama, José Gama, em Angola, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu em Moçambique, em que João Lourenço vai ficar descartado do terceiro mandato, e nenhum daqueles papáveis, não é, de substituir, da ala, João Lourenço poderá o substituir? Será que isto vai acontecer? Eu acho que ele vai querer colocar um, ele vai querer colocar um candidato da sua preferência, isto está claro, mas para isso já há informações a indicar que ele vai provavelmente realizar um congresso e vai diminuir o comitê central, o comitê central é de cerca de 500 membros, ele diminuindo o comitê central vai também diminuir a carga de tensão, a carga de oposição, que o seu candidato pode vir daí. Então a solução encontrada é um comitê central de 500, ele volta ao formato anterior para ter um comitê central que ele consiga controlar, que possa ter o número de pessoas que vão votar no candidato que ele vai deixar ou que ele vai escolher. Isto em caso de não ser ele, mas acho que ele vai tentar de todas as formas, mas vai tentar, há esse dado que ele poderá fazer isso, voltar com o comitê central. Ele já não precisa desse comitê central, ele precisava desse comitê central que era para ele, para satisfazê-lo. Agora ele está de saída, vai voltar ao formato anterior e os militantes vão gostar porque o comitê central do MPLA é o maior do mundo. Até passou do Partido Comunista do Vietnã e do Partido Comunista da China. Um chinês, correto? Pois, agora, José Gama, voltando um pouco para o Moçambique, a RENAMO, como é que ela está metida em termos de candidatos à presidência da República? Porque vimos que ali também tem uma grande discussão internamente na RENAMO. Existe este nome de estrela nascente, o Mondlane. Será que Mondlane, a intenção dele é de liderar o partido ou continua ele, pura e simplesmente, um futuro candidato para as autarquias de Maputo? Bom, a Fralimo elegeu um jovem, ou escolheu. A RENAMO terá também de ter um jovem. Se ela quer voltar a ser oposição novamente, se ela quiser voltar a ter derrotas, repetir as derrotas, terá de tirar o general que ela tem na presidência. Moçambique tem duas possibilidades. O RENAMO tem duas possibilidades. Tem o Mondlane, que está a se oferecer, que está disponível, e agora o anúncio, nesta semana, da Iphone Soares, que é uma sobrinha do presidente da Câmara, em memória, que foi líder da bancada parlamentar, é muito forte na política, tem popularidade e aceitação, carisma, é uma das candidatas. Mas também temos aqui o Suf Moamad, o general que quer voltar a concorrer e pode anular, estava com tendências de anular as outras candidaturas. Agora, o nome que mais se fala fora é o de Mondlane, mas a dia estava a ouvir o António Mochanga e ele explica o problema grave que há com o Mondlane. O Mondlane, para ser candidato da RENAMO, primeiro precisa ter cerca de 15 anos de militância. O Mondlane parece que não reúne esse requisito. O Mondlane, numa reunião, parece que os mais velhos terá usado uma expressão que não caiu bem aos ex-militares, aos antigos generais da RENAMO, e estes sentiram-se destratados. E quem manda na RENAMO são os militares, os militares. Então, a possibilidade dele ser aprovado parece-me que é reduzida. Temos também o general de La Cama, que é o irmão de La Cama, do Afonso de La Cama. Também na corrida, ele está também avançado, quer concorrer, mas a questão aqui também é estar nas idades. Este irmão de La Cama quer concorrer, já deu sinais de há muito tempo, ele queria, já na altura, ele já fez o anúncio em algumas ocasiões, e, aliás, em tempos falei com ele, ele também confirmou-me que iria concorrer, falámos no telefone, confirmou-me que iria concorrer para a presidência da República, Moçambique. Então, o RENAMO está a viver aqui uma situação, um quadro a ser influenciado positivamente pela FRELIMO, e isto também não vai ficar só em Moçambique, vai influenciar também para a ROLA. Nós, o MPLA, tem a cultura de indicar presidentes também, do que está no poder impõe o céu. o que vai acontecer é que eles vão também crer que haja um processo democrático, umas primeiras em que são eles próprios a escolher o candidato. Os candidatos, quem quiser concorrer, se apresentam, se apresentam, e depois os candidatos vão escolher quem pode ser o candidato ou o futuro presidente do partido. Pelo menos tudo indica que vamos ter aqui uma abertura, vai haver aqui um esforço ou uma pressão por parte dos militantes do MPLA para a escolha do líder. E até lá, nós já vamos ter um presidente João Lourenço enfraquecido, enfraquecido e sem poderes para impor o seu candidato. porque no sistema presidencial da liderança do MPLA, o presidente só é forte quando ele também manda no Estado. Porque ele mandando no Estado, sim, ele só é forte quando ele manda no Estado. Porque ele mandando no Estado, ele tem orçamento, ele gera orçamento, ele tem instrumento para impor os outros, para intimidar, tem a PGR. Se alguém estiver a se opor a ele, ele pode pôr a PGR aí atrás de um candidato, inventar ou criar processos. Se alguém estiver contra ele, ele tem o poder para demitir no aparelho do Estado este opositor. Tem este poder. Então, ele ao sair, quando chegar... Eu penso que a questão do MPLA, vamos começar a ver em 2026, em 2026, vamos começar... É que os sinais vão começar a estar claros. Ele aí já não vai ter muito espaço de manobra para intimidar os outros, para perseguir ou impor a sua vontade. Aí vamos ter um João Lourenço enfraquecido. E vamos ter aí uma ala, uma ala a tentar impor... impor não. Tentar fazer com que haja ali mesmo democracia interna. E vai ser positivo para o MPLA. Porque as pessoas até não têm problema com o MPLA. As pessoas estão mais com problemas com as pessoas que estão no MPLA. se o MPLA escolher um candidato bom, uma boa equipa... Veja, o João Lourenço começou a ter problema. Por quê? Porque a equipa dele é aquela mesma que andou a governar o país durante vários anos. O ministro da Energia é o mesmo, o ministro A, B, C, os outros... Os rostos são os mesmos, embora que o slogan é combater a corrupção, é a corrupção, mas os rostos, as práticas, tudo é o mesmo. E as pessoas... Já dissemos várias vezes aqui também que é um problema que as pessoas já perceberam que é um problema aqui de sistema. Que o sistema deve ser mudado. E nós, pela primeira vez em 2027 ou a partir de 2026, vamos começar a ver aqui alguns sinais de mudança. Fala-se que o presidente tem preferência por um general, que ele queira por alguém como militar consegue aguentar o país, só que não estamos mais tempo em períodos ou em período ou momento para militarizar o país. Vamos militarizar o país como? Isto é a mentalidade de segurança, de achar que tudo deve ser militarizado, o hospital tem que ser militarizado, tudo tem... a TAG, tudo tem que ser militarizado. É o momento do país se desmilitarizar. E acho que nós vamos conseguir, sim, senhora, isso, seja o candidato da UNITA ou do MPLA, mas se os processos forem democráticos, eu penso que Angola vai sair a vencer. Angola vai sair a vencer. Esta é a... Eu tenho uma pergunta para o engenheiro Venaccio. Sim, o engenheiro Venaccio vai voltar a se candidatar e é positiva a sua candidatura. É um indivíduo muito intelectual que tem uma abertura democrática também, é aberto, aborda... Tu conhece o país, basta ler o engenheiro Venaccio, as suas ideias, consegue-se perceber que é um indivíduo muito bem preparado. Eu penso que ele daria também num candidato para o MPLA ou para o país. Pelo menos não tem aquela mentalidade de segurança que os altos dirigentes do MPLA têm, de tudo. Acha que... que acham tudo que é uma ameaça para o regime. O engenheiro Venaccio acho que ele pode ser sincera, dar num bom candidato e basta só que lhe dêem, não lhe criem perturbações como fizeram no Congresso anterior.